Soltar, nós! Deixa eu ver o que eu tô gravando assim Passando pra casa aí Não mata esse cara que não tem swing Nem vou esperar o grito Na real, cê não entende que eu tô O bicho matando esse cara que não tem eficácia Na real, cê não entende a elegância Eu te atacando com a rodância No final contando só bonança Cê não entende que eu tô no truque Mando você porque você não soube intercalar Na real, cê nem se sabe Rima por estatura Mas na real, tô ligando Cortando sua energia que nem a Coelba Cê tá ligado, meu parceiro Rima no bem alto Tipo a girafa, sou o rei da selva Que se foda Invertiu os padrões Só que você fica assustado Só lá foi, fica ligado Toma cuidado só com meu cois Que é mortal Tá ligado, mano Que eu te mato De um jeito sensacional Cê começa a pensar Até diferente Enquanto isso Eu rimando em várias vertentes Atacando a sua mente Cê quer ser o rei da floresta? Então hoje entrou problema Meu mano, cê sabe Eu saboto o seu sistema Sabotagem Meu mano, você entrou no problema Eu que sou o rei leão Junto com a minha viena Então volta Cê tá ligado, mano Eu sou do mal E hoje vou te matando Aqui na central Você acha que é foda Nem igual frac e tal E hoje eu te mato Logo no estilo chacal Porque cê não entende, mano O que eu reto eu sinto Porque eu te mato agora Olha só que eu domino Você pra mim Para dentro do caixão Cê quer parar Minha energia Só que ela tá em expansão Tipo o universo Que eu crio Com as minhas rimas E volto Meu mano, olha só Essa é a linha Cê sabe Que no rap agora Cê não tem dom Por isso que vai morrer pra mim Então pega e abaixa O seu tom Certo, minha família Votação Guizão 3, 2, 1 1 a 0 Corvos Vocês, por ordem de rima Barulho para o Rezê Certo Barulho para Corvos Por vocês 1 a 0 Corvos Certo Nem tudo tá perdido Terminou Volta DJ Solta a noite meu filho Insta em 3 2 1 Cê sabe mano Você quer ser um cara bom Mas não vai improvisar Você só tem que eu Tenho um punchline Por isso eu já vou te espancar Sabe meu mano Que eu te falo agora mano É o que interessa Foda-se Se você é a girafa Eu sou móvel E pra mim Eu sou o da floresta Tipo o charfão Tá ligado mano Não tem amanhã Tá ligado que eu te bato Meu mano Sem ativar O meu charingão Então olha no olho Olha na retina Tá ligado mano Que é o clorpex Porque eu te mato Porque eu te mato meu mano Da minha alma Sem enxergar o reflexo Tá ligado Ô meu mano Que eu vou te falar Que já tá no plano E hoje eu te corto E fica de plano É cartesiano Porque eu te falo agora E eu vou te ganhar nesse free Você quer vim caixa no top Mano Eu sou clássico Tipo Jay-Z Relaxa Seu ritmo de terno Olha só que eu te falo Por isso que Agora A sua moral abaixo Sabe qual que foi o seu erro E a sua maior sentença É você achar que cê é foda E perder pra sua prepotência Estar em 3, 2, 1 É Rap na hora É isso que eu faço Cê tá ligado Você é capaz Eu não tenho prepotência Nem tenho nervo de aço Cê tá ligado Que agora eu vou esclarecendo as cenas Cê é o rei leão Andando com seu bandinho de hiena Tô coitado Agora eu escrevo sua história As hiena que cê anda Cavará a sua cova Por isso mesmo que você fica na sua Irrelevância Eu olho na sua retina Vejo uma alma Enquanto cê olha na minha versão Tanto que eu já fui fraturado Então você é um óbvio Só que eu tô solto na peleja E garotinho tá sendo protegido Vendo pantera negra mais suave Enquanto isso eu Fiquei rei pantera Te batendo Já mudando a atmosfera Você tá em expansão Olha só quem diria Eu também tô E essa é a nossa igualdade Só que hoje eu cavo a sua sina Certo família Votação Pra que tal vota em 3, 2, 1 1 a 0 Corvos Patéia Por ordem de rima Barulho para Corvos Barulho para É Reze 2 a 0 Corvos Corvos tá na próxima fase Dibarulho Dibarulho